Saravá, todo mundo! Saravá, saravá, saravá! Hoje é dia 13 de dezembro, um dia para ser relembrado, uma data muito importante que não deve ser esquecida. A memória é um instrumento de resistência. Hoje completa 50 anos que foi decretado o ato institucional número 5 pelo ministro da Justiça, Gami Silva, que junto com o locutor Augusto Cury pronunciaram direto do salão do Palácio das Laranjeiras o ato institucional número 5, que para quem não sabe foi a consolidação da ditadura militar que hoje em dia é negada, mas ela, na verdade, ela existiu e mesmo quem a nega sabe que ela existiu e ela foi feroz. Ela ficou mais feroz com a decretação do ato institucional número 5, que fechou o Congresso, que deu plenos poderes ao presidente da República, na época o Costa e Silva, que suspendeu Hades Corpus, que podia... Inclusive, na época, foi preso Juscelino Kubitschek e o grande Aécio Neves da época, que foi o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda que criou toda a Cisânia acabou sendo preso também. É bom que fique essa lição. É uma data importante para os livros de história, para a memória, para a gente saber que os direitos humanos, que completaram 70 anos na segunda-feira, no dia 10, e que foram... A Declaração dos Direitos Humanos foi decretada logo após a Segunda Guerra para combater a mentalidade nazista que tinha assolado o mundo. É importante dizer que o AI-5 desrespeitou todas, ignorou todo e qualquer estatuto dos direitos humanos. Então, as prisões preventivas foram liberadas, você não precisava de justificativa para prender ninguém, absolutamente seletiva, foi criado um clima de terror, de caça às bruxas, de caguetagem, de entrega, entrega, enfim. E acabou que o país ficou mergulhado, o ato institucional durou 10 anos, conferindo plenos poderes ao presidente da República, que eram militares. e, a partir dali, tudo era resolvido pela cúpula militar, ou seja, o senso de democracia, de ouvir o povo, era totalmente alienado das pessoas e as pessoas se entregaram a um regime paternalista ditatorial. Nós somos o poder, nós sabemos o que é melhor para vocês e vocês aceitem ou vocês vão nos ter como inimigos. Esse era o recado que o AI-5 e os militares davam à população. Como a gente pode perceber algumas semelhanças, embora, claro, guardadas as proporções, o clima de terror era muito claro na época, hoje em dia nem tanto. Claro que a gente não está vivendo uma ditadura como vivemos, a ditadura militar, mas estamos vivendo tempos obscuros e de ódio. Então, que a gente procure conhecer um pouquinho da história desse país, o que aconteceu depois desse ato institucional número 5, sobre a corrupção dos governos militares, que existiu sim e existem provas disso, sobre as mortes, os sumiços, os... as... enfim, as atitudes injustificadas, para a gente que vive hoje, que viveu um período de... nascedouro de uma democracia, que fica a lição para o que a gente quer para esse país. E... agora, esse período, é bom lembrar, esse período, ele não se esgotou em si mesmo. a democracia não nos foi doada ou negociada. Ela foi fruto, sim, de muita resistência, muita gente presa, muita gente morta, muita gente sumida, muita gente retirada do contato, muita gente calada à força. força. Então, nada nos será dado. Então, que a gente vá atrás da nossa democracia, porque ela não pode morrer, que a história sirva de lição. Saravata do Mundo, 13 de dezembro. e... eu entendi. civilização, Obrigado.